Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a utilizarem a guachá para fazer a massagem facial. Para utilizar junto com a guachá, eu escolhi o óleo vegetal puro de abacate da Beleza 10. Então a gente vai fazer essa massagem hoje. Não esquece de curtir, deixa o like no vídeo, comenta, compartilha, tá? Se você gostou do vídeo aí, do conteúdo, tá? Vamos lá para a massagem? E para começar, eu escolhi o óleo vegetal de abacate para fazer esse vídeo, porque ele é um vídeo bem completo de massagem facial. Quero mostrar para vocês como utilizar cada ladinho da guachá. E ele desliza super bem, tem várias vitaminas para a pele, melhora a parte hidrolipídica da nossa pele, então traz uma hidratação muito profunda, além de rejuvenescimento facial. Então ele é bem leve, tá? Vamos aplicar algumas gotinhas, então, do óleo vegetal de abacate puro. Então espalhamos bem aí o óleo sobre todo o rosto, tá? Pescoço também a gente vai massagear aqui. Veio então com a minha pedra. Essa pedra de guachá, gente, para quem não conhece, guachá é o nome dessa pedra aqui, que ela tem esse formato. E o formato dela é assim, por quê? Porque cada ladinho a gente usa em uma parte aqui do rosto, né? Então, para iniciar a massagem, a gente vai fazer o estímulo aqui dos nossos linfonodos, tá? Você vai estimular aqui, logo aqui atrás da orelha, dez vezes você vai fazer uma pressão leve, tá? Faz de um lado e faz do outro. Dez vezes você vai fazer esse estímulo. E agora a gente vai falar da guachá, que ela tem esse formato aqui. Esse lado maior aqui, a gente utiliza muito aqui nas bochechas, na testa. Esse lado de baixo aqui, essa pontinha, é para a gente dar ênfase em alguns locais. Já vou mostrar para vocês. E essa parte curvadinha aqui é para a gente fazer a parte de modelagem de mandíbula. Então, vamos iniciar a massagem aí. Vou iniciar aqui pela testa, tá, gente? Eu tinha uma marca de expressão aqui muito grande, bem aparente. E eu utilizo essa ponta aqui, ó. Tá vendo a guachada aqui? Utilizo essa ponta aqui e dei muita ênfase nessa região. Então, você vem e massageia bem essa região. Ó, pode fazer movimento de arrasta mesmo. Cerca de 30 vezes aonde você tem a marca de expressão. Feito isso, eu venho com esse lado aqui da guachá, tá vendo? E faço um movimento de arrasta, esticando a minha pele aqui, né? Sem força, tá, gente? Porque o óleo, ele desliza tão bem. Você não precisa botar força nenhuma. Então, você vai colocar a sua guachá reta aqui na testa, ó. E vai arrastar ela para o lado, tá vendo? Faço 20 movimentos para esse lado e 20 movimentos para o outro, tá? Ó. Faço aqui os movimentos. Vocês vão ver que não vai mais fazer aquelas marcas de expressão na testa. Você vai fazer a expressão, mas ele não vai ficar aquelas linhas marcadas, sabe? Aquelas linhas, elas vão sumindo. Ou você vai prevenindo para que elas não venham. Agora aqui, vamos para essa parte do rosto aqui. Vou dar ênfase aqui, ó. Com essa ponta aqui, eu vou dar ênfase no meu bigode chinês, que me incomoda demais. Sei que tem muita gente aí que incomoda também. Então, eu vou dar ênfase aqui no bigode. Vamos fazer aqui 20 movimentos para cima. Lembrando que sempre, gente, dê a ênfase do movimento para cima. Fiz de um lado, viro a minha guachá, faço aqui 20 movimentos do outro. Fiz aí os 20 movimentos. Aí, a gente vem com a lateral aqui da nossa guachá. E vamos fazer o movimento de arrasta para os linfonodos, tá? Para cima. E depois arrasta para os linfonodos. Para cima. Tá vendo? 20 vezes a gente vai fazer esse movimento. Para cima. Tá vendo que a guachá, ela é tão modeladinha que ela pega toda essa região aqui também. Se você tem bolsas, ela vai desinchando também. Tá vendo? Ó. Passei aqui, ó. Chegando próximo do olho. Agora, eu desço aqui, ó. Da boca. Para cá. Tá vendo? Faz os 20 movimentos. Agora, essa curvatura que ela tem aqui, gente, é ideal para você modelar o queixo. Tá vendo? Então, você faz essa massagem de modelagem aí da mandíbula. 20 vezes cada movimento. 20 vezes de um lado, 20 vezes do outro. Você vai perceber que se você fizer somente um lado, os movimentos ascendentes para cima, seu rosto fica mais levantado do que o outro. Então, façam e vejam a diferença, tá? Pode fazer também aqui, ó. Para a papada. Tá vendo? Sempre o movimento de arrasta, leve. Como o olho desliza super bem, você consegue estar fazendo sem machucar. Sua pele. Ele traz um deslizamento muito bom. E vai trazer todos os benefícios do óleo vegetal de abacate, tá, gente? Então, eu fiz 20 movimentos desse lado aqui. Vamos fazer do outro lado também, tá? Se você quiser dar ênfase nas bolsas dos olhos, tá? Você consegue. Ó. É só você aproximar, pega aqui, ó, da pontinha do nariz, da pontinha do olho e arrasta. Tá vendo? É super fácil de utilizar a guachá. É só você entender dos formatinhos dela aqui e utilizar para seu benefício, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Tanto a guachá, quanto o óleo vegetal puro de abacate. Tem óleo de rosa mosqueta, tem tudo lá na Beleza 10. Então, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Não esquece de curtir, comentar se você gostou dessa massagem facial. Se você aprendeu como utilizar a sua guachá, tá? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!